Esse nome aqui ó, qualidade no serviço, no atendimento e nos produtos. Show de cozinhas há quantos anos já no mercado? Há 12 anos no mercado, entregando e instalando sem problema para o consumidor. Isso, sem dor de cabeça, você tem vários modelos de cozinha com 3 anos de garantia. Estão cobrindo qualquer orçamento que é super importante. Cobrindo qualquer orçamento com uma das menores taxas de juros no mercado. Baixou inclusive, né? 2,7 ao mês, baixou um pouquinho. 2,7 ao mês e promoção em 7 vezes fixa. Você tem aqui vários modelos diferentes. Vamos entrar por aqui, olha só. Se você gosta da cozinha toda branca, eles tem com armário e vidro. Vários tipos de acabamento na sua cozinha. E várias formas de colocar mesa embutida, forno e micro-ondas. É isso que a pessoa procurou hoje, praticidade, né? Comodidade na cozinha, porque as cozinhas são pequenas. A gente faz um planejamento adequado para cada modelo. Um projeto especial para você. Alguns preços que a gente vai passar. Primeiro é a cozinha Itapuã. São 7 peças, 7 pagamentos de quanto? 7 de R$140. 7 pagamentos de R$140. Está vendo a disposição da cozinha? Vai ficar certinha aí na sua casa. Um bom preço. Agora, outro modelo seria a cozinha Bertolini, que é toda em aço, né? Cozinha Bertolini, toda em aço, com uma série de opções de cores. Certo. São 6 peças. 6 peças a 7 pagamentos de R$147. Está tudo na ponta da língua, hein? Beleza. Promoção aqui na Show de Cozinhas em mais uma oferta para você. Cozinha Cambraia. São 4 peças nessa disposição que você está vendo. 7 pagamentos de R$88 só? 7 de R$88 com armários altos. Com armários altos. Então, esses são os modelos nas promoções, mas você tem vários aqui para escolher, com 3 anos de garantia da Show. E a promoção vai até sábado que vem ou até sexta? Até sexta que vem, né? Até sexta que aí a gente entra com outra, né? Certo. Segunda a sexta, qual era de vocês, Arthur? Segunda a sexta, das 9h30 às 20h. Sábado? Sábado das 9h às 18h e domingo das 9h às 18h em duas lojas. Duas lojas. Meda dos Maracatins, 156 em Moema. E Teodoro Sampaio, 11h38 em Pinheiros. Telefone para informações durante a semana, qual é? 222-3311, a nova central de informações. Aproveite, Show de Cozinhas, porque quem só vende cozinhas... Vende melhor. Show!